...emprevistos, mas se Deus quiser, Deus está aqui no futebol, nada mais de você ter errado, não. Bom, vamos lá. Das lembranças, ou com essa do rei, cara, cara, das lembranças que eu trago na vida, você é saudável que eu gostei de ver. Só assim sinto você bem perto de mim, outra vez. Até breve, com a professora Gabriela. Wow! 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 Yeah! Yeah! Wow! Yeah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.